E aí, Elias Nara, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Galera, olha esse cenário. Alguém tá lembrado disso aqui? É o seguinte, galera. Tamo na escolinha aqui, novamente, pra gravar a parte 2, assustando as pessoas aqui. O Gui tá esquematizado ali, já tá se escondendo. Ô, Gui, dá risadinha aí, Gui. O Gui já tá aí, galera. Salve, tropinha. Aí, ó. E aí, galera, a gente tá aqui na escolinha. A gente vai assustar geral hoje aqui, mano. Guiseira, brabo, o rei da risadinha, galera. Já vai no canal dele lá. Mano, sai louco, vai ser embaçado. Hoje vai ser, hoje vai estar assustando todo mundo, tropinha. Vai acompanhando aí, mano. Vai acompanhando aí. Galera, ó. Aqui passa geral, daqui a pouco vai ter a saída da escola aqui, ó. Aí vai vir uma galera subindo por aqui, ó. E o Gui, a gente vai ficar aqui, ó. Olha que bagulho estranho, mano. Eu e o Gui, a gente vai ficar aqui, ó. Assustando geral, galera. Aí, galera, o Gui já tá posicionado aqui, ó. Olha o Gui tá aqui, ó. Ele tá aí já. Ele tá dentro da escola, galera. Aqui é uma escola. E ali tem outra escola ali. Mano, o bagulho vai ser embaçado, hein, Gui. Tá vendo? Eu vou analisar aqui, se esconder. Ah, viu? Galera, ó. Tá esperando, né? Tá vendo? Tá vendo? Não sei lá, o cara vindo lá, né, velho. O cara vindo. O cara vindo, galera. Se liga. O maluco vindo. Esse aqui, ó. Tá de barba, esse caluco. Se liga, galera. O maluco, o maluco. O maluco, o maluco. O maluco, o maluco. O maluco, o maluco, galera. O maluco. Oxi. Nossa, o maluco deu linha na pipa, mano. Aí, galera. Olha lá. Ó, take my view, meu amigo. Tô subindo mais também. Oba, Ica subindo. Tô subindo. Tô subindo mais também. Olha lá, Arcílio. Olha lá. Tô subindo, tá subindo. Olha lá, clipa, clipa, clipa. Vocês são loucos, vocês são loucos, galera! Vocês são loucos, vocês são loucos, galera! Caraca, eu conheço esses caras, mano! Galera, engraçado esse vídeo mais! A baleta, a baleta! Olha o vento, o vento! Os caras aí, a baleta sumiu, galera! Tá vindo outra linha, tá vindo! Oxe, tá vindo? Tá vindo outra, tá vindo outra! Tá não, mano! Oxe, cadê? Tá vindo, eu vi a sombra passando ali, mano! Olha aí, olha aí, olha aí! Olha o maluco, olha o maluco! O maluco, o maluco, galera! O maluco deu linha na pipa, velho! Oxe, o maluco sumiu, velho! Caraca, velho! Não dá, galera, não dá, velho! Esse é o maluco, mano! O maluco, os caras deixaram o chinelo, galera! Nossa, nem tinha visto, mano! Vai sair foda aqui, velho! Já tá, já tá coisando muito já, velho! Tchau, tchau!